Opa, chegamos! Hoje, terça-feira, condições e preços imbatíveis aqui na Alemanha, veículos da Avenida Terezina Timão Maranhão. É o dia de condições ou não é, Miguel? Sacode a câmera, é assim, porque já tá ali ele, o nosso grande vendedor, Diego. Vem pra cá, Diego. O Diego que vem trazendo duas condições imbatíveis pra os clientes aqui de Timão, não é isso, Diego? É isso aí, Tiagão. Nós estamos aqui só na Alemanha de Timão, uma oferta especial com parcelas a partir de R$ 35,00 até o final do ano, viu? Uma oferta que você que tá querendo trocar seu carro, traga o seu carro aqui, a gente faz uma avaliação muito boa do seu carro. Ele que é o carro mais vendido em todo o Brasil, claro, liderança há 35 anos, o cliente vai encontrar a parcela de R$ 35,00. R$ 35,00 apenas, Tiagão. R$ 35,00 até o final do ano. Um Gol que é líder de mercado, um carro que tem uma manutenção barata, custo-benefício, excelente pro cliente. Só que na Alemanha de Timão o cliente pode encontrar uma oferta como essa. Lembrando que temos ainda o sedã, ele que é o sedã esportivo, esse carro é top. Falamos de Voyage. Com certeza, nós temos um Voyage aqui com a parcela apenas de R$ 599,00. É incrível uma parcela dessa. R$ 599,00. R$ 599,00. Você compra um carro, quatro portas, sedã, por apenas R$ 599,00 a parcela. Novo Voyage. Está aí o Diegão trazendo condições, preços imbatíveis para você sair com seu Volkswagen zero quilômetro. Mostra aí o selo de garantia da Volkswagen. Aproveite. Hoje é o dia de Timão.